Outro setor que o escritório Angela Pizani Arquitetos Associados trabalha é na área residencial. Atualmente temos vários projetos sendo executados em todos os condomínios fechados em Santa Maria e também em alguns loteamentos. Trabalhamos a partir da fundação até a entrega da chave para o nosso cliente. Iluminação, paisagismo, a questão do mobiliário, principalmente questão ergonômica, nós também projetamos. Paisagismo em questão de iluminação é muito importante. A nossa satisfação é ver nossos clientes felizes e nos indicando para os nossos próximos clientes. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua 19 de novembro, 695, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma